Foi no trevo de acesso a Itapejara do Oeste logo após as 9 horas da manhã. O acidente envolveu um caminhão carregado com bovinos e uma van. A condutora da van, gestante de 8 meses, sofreu ferimentos. Ela foi atendida por uma equipe do SAMU e encaminhada ao hospital com ferimentos leves. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos.